Aí eu pergunto, né, o que seria milícia digital? Eu fiz um compilado, um resuminho, coloquei nas minhas redes sociais, da minha participação num evento lá nos Estados Unidos, o Cyber Symposium, que estava presente lá o Mike Lindell, o Steve Bannon, e eu mostrei para eles, olha, se for um homicídio cometido, tem lá escrito no artigo 121 do Código Penal o que é um homicídio. Se for um roubo, está no artigo 157. E pergunto para você, Italo, onde é que está previsto fake news, atos antidemocráticos e agora milícia digital? A cabeça da Xônia Moraes. Isso, assim, é grave. Você vai expor isso para o americano? Ele pergunta duas vezes, né? A questão do Daniel Silveira. Eu passei o vídeo lá da Avenida Paulista, o pessoal pedindo Daniel Livre. O cara não entende. Você tem que falar duas vezes. Não, calma aí. Ainda mais nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, todo mundo tem imunidade para falar. É a chamada primeira emenda, né? O free speech. Todo mundo pode falar. Falar não é problema. Falar está havendo problema no Brasil. Aqui é que está acontecendo esse tipo de censura. E eles ainda querem dizer que nós é que somos os ditadores. Nós que queremos mais transparência nas eleições. Nós que, agora o presidente Bolsonaro está mandando para o Congresso uma medida provisória para evitar que as big techs, Facebook, Twitter, YouTube, te censurem nas redes sociais. Que a gente sabe que só a conservadora que tem tweet excluído pega gancho dessas redes sociais. E nós é que somos chamados de ditadores. Então, é necessário expor essa situação. Porque isso daí só acontece em ditadura. O Brasil está vivendo dias de Cuba. Estamos muito longe da situação de Cuba, porque Cuba está uma miséria. A situação lá é muito mais grave do que a brasileira. Mas, a depender de pessoas e autoridades aqui do Brasil, nós estamos caminhando nesse sentido. Música Música